Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei para fazer uma receita maravilhosa. Aquele peixinho pintado, gente, que eu comprei. Nós estávamos vindo de Porto Velho para Jiparaná. A gente passou ali naquelas barracas perto do rio, onde o pessoal fica vendendo as coisas naquelas barraquinhas na beira da BR. Vende castanha, vende peixe, peixe seco, peixe fresco, mas congelado, né? Peixe fresco congelado. Esse aqui é um pintado, eu comprei um pintado inteiro que ele deu 1,9 kg. Daí a moça passou na serrinha lá e ela picou para mim, para trazer, para fazer mais fácil, né? Porque trazer um peixe em casa inteiro ia dar um trabalho para mim cortar, né? Esses pedaços assim, igual ela cortou. Eu ia ter que cortar com facão. Aí ela pegou e passou na serra elétrica. Ela falou, melhor já você já levar cortadinho, como você vai cortar esse peixe em casa? Ela cortou assim essas rodinhas, essas torinhas de peixe. Gente, eu vou dar uma lavadinha nele, dar uma limpadinha em alguns pedaços que tem aqui umas sujeirinhas. Daí vamos fazer aqui um temperinho para a gente estar fritando esse peixinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário, vê se você gosta desse tipo de peixe aqui da nossa região. Esse é o pintado. Eu vou separar algumas partes, né? Vou deixar assim aquela parte que é de cabeça, de rabo, aqueles pedaços para poder fazer o molho. E vou separar as partes mais carnudas para fazer frita. Então é isso. E aí Então pessoal, eu estou fazendo uma limpeza, dei uma retirada aqui em algumas coisinhas que tem no peixe, e estou passando uma aguinha nele para poder finalizar. Pessoal, assim que eu lavei o peixe, vou colocar aqui água e vou espremer o limão para poder dar uma finalizada aqui na limpeza. Para depois eu estar colocando os temperos. Pessoal, então eu coloquei o limão, estou colocando o limão, vou dar aquela misturadinha, vou deixar agindo aqui uns 5 minutinhos, e depois eu venho dar aquela escorrida aqui na água para a gente estar preparando o nosso tempero. E depois de colocar aqui o limão, acrescentei mais um pouquinho de água. Eu tinha colocado pouca água, daí eu coloquei mais um pouco de água. Pessoal, depois que ficou aqui um tempinho no limão, na água com limão, estou escorrendo agora, vou passar uma aguinha para a gente finalizar a limpeza e vamos fazer aqui o tempero. Vai ser um tempero básico, um temperinho simples, para não tirar todo o sabor do peixe, ficar mais sabor de tempero. Então, a gente vai colocar pouco tempero, para assim a gente sentir mais o sabor desse peixe, que é maravilhoso. Pessoal, eu vou acrescentar aqui no tempero, alho e sal. Porque o nosso peixe é peixe fresco, não tem sal. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade que eu vejo que dá para temperar o peixe, porque já tem sal aqui no alho. Aí, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Isso aqui fica a gosto, tá? Se a pessoa não usa, não gosta, não tem problema. Coloca outra coisa. E um pouquinho de chimichurri, que eu estou usando. Limão. Limão fica à vontade. Se você quiser colocar meio limão, colocar um limão inteiro, daí você coloca aí na sua receita. Mas a minha aqui, eu vou colocar um limão. Para ficar bem temperadinho, com bastante limão. Agora, misturar bem. Mistura bem, para pegar bem esse tempero, espalhar o sal e o alho com a mão mesmo, para poder ficar bem espalhadinho o sal com o alho e os temperinhos no nosso peixe. E assim ele vai ficar bem mais saboroso. E depois que mistura bem, vamos deixar aqui o tempo, gente. Depende do tempo que você vai preparar esse peixe. Você vai preparar ele uma meia hora antes de preparar o almoço, uma hora antes. Quanto mais antes você temperar ele, vai ficar melhor. Porque vai absorver mais o tempero na carne, tá? Do que deixar para a última hora aí, na hora de já pegar o peixe, temperar e fritar. Também pode fritar na hora, mas fica mais saboroso se você deixar ele um pouquinho no marinado do tempero. Para depois pegar e fritar. Então, vou deixar ele aqui no tempero. E na hora que eu estiver terminando o almoço, eu vou fritar o peixe para a gente comer ele quentinho. Então, é isso. Olha que peixe lindo, gente. Dá umas fatias, assim, umas rodelinhas de peixe bem carnudo mesmo. Bem gostoso. E não é muito caro aqui esse peixe na nossa região, não. Ele é caro, sim, por ser um peixe diferente. Mas a gente pagou aqui R$35,00 o quilo. Tá? O meu aqui deu R$1,900, quase R$2,00. Pessoal, então, chegou aquela hora de fritar o peixe. Então, eu vou empanar ele aqui somente na farinha de trigo, tá? É a farinha de trigo puríssima. Não tem sal, não tem nenhum tipo de tempero nessa farinha. É só a farinha branca pura. Sem tempero. E aí, vou passar aqui, né? E vou fritar uns pedacinhos pra mostrar pra vocês como fica esse peixe depois de frito. Pessoal, eu já coloquei a gordura pra esquentar. Depois dela quente, ó, já quentinha, eu vim e coloquei o peixe. Tá? É bom você deixar a panela já aquecendo. Enquanto você tá empanando o peixe, você já deixa a panela de óleo aquecendo. Pessoal, olha como está ficando o nosso peixe. Como eu coloquei bastante óleo, ele já vai fritando por igual, né? Os dois lados já vai ficando praticamente fritos, né? Eu tô dando uma viradinha nele pra pegar bem o outro lado. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Gente, não dá água na boca de comer um peixe assim? Isso sim dá vontade de fazer pra comer direto. Um peixinho bem saboroso, com bastante carne. Então é isso. O peixe pintado aqui da nossa região. Em nosso... Aqui na região que o pessoal considera Amazônia. Mas nós estamos aqui em Rondônia. Tem muito desse peixe pintado por aqui. E é bem gostoso, gente. Não tem cheiro forte. É um peixe bem saboroso. Olha que maravilha. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Deixa aí seu comentário. Tá bom, gente? É importante pra nós. É importante pro canal. Comentário de vocês. Compartilhe com seus amigos. Comentário de vocês. Pessoal, então foi essa nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você nunca comeu desse peixe, experimenta fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É um peixe bem saboroso, gente. Então é isso. O que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Nossa receitinha aí de pintado frito. Peixe pintado frito. Mas pode fazer o molho também. Mas o pessoal aqui queria comer frito. Que muitos não gostam de peixe cozido. Mas é fritinho. E assim fica muito bom também. Gente, fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.